Esse é o melhor site para você comprar passagens aéreas nessa Black Friday de 2023. Fala, galera! Aqui é o Thiago do descontopassagensaéreas.com.br e eu encontrei um site que é muito mais barato, tem um atendimento top, privilegiado para você que quer ver essas promoções novas de Black Friday. Claro que a gente tem que tomar muito cuidado também, tem muitos sites hoje desconhecidos e a gente vai falar sobre essa questão de segurança também, sobre o Black Friday de passagens aéreas de 2023 desse ano. Fica comigo até o final que eu tenho certeza que você vai gostar. Roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no meu canal do descontopassagensaéreas.com.br e ainda se inscreva agora. Todos os dias eu trago aqui dicas exclusivas de como comprar passagens aéreas com segurança, com comunidade, com comodidade, claro, com os preços mais incríveis que você pode ver. Em tempo real eu trago sempre as melhores promoções, então por isso é extremamente importante que você me siga aqui no YouTube, tá? Para pegar sempre as melhores promoções de passagens aéreas, inclusive Black Friday, ao qual a gente vai começar a fazer um plantão a partir de alguns dias aí a gente vai fazer o plantão geral em tempo real dessas passagens de Black Friday, tá bom? O mais importante é que você não caia em golpes, não compre em qualquer lugar, não compre em sites desconhecidos e sempre verifique, tá? Se realmente tem um cadeadinho, se realmente você está comprando no lugar certo, verifique o domínio, se tem todas as letras, se está tudo certinho para você não ter problema. Nos últimos três anos a gente infelizmente não teve nenhuma oferta boa de Black Friday nas companhias aéreas, tá? E os descontos não passaram aí de 10% a 15%. Então, Azul, Gol, Latam, eu acredito que não terão nenhum tipo de promoção de Black Friday esse ano, boa, tá? Não adianta, pessoal, se não teve nos últimos anos, que a situação estava muito melhor, não vai ser agora que vai ter. Eu recomendo que você compre passagens aéreas, esse é o melhor site para comprar passagens aéreas que tem hoje, é o site da Capo Viagens. Capo Viagens, líder em venda de passagens aéreas promocionais hoje, também da Black Friday, tá? É o capoviagens.com.br, beleza? Esse é o site mais barato para comprar passagens aéreas, tem contrapassagens com até 70% de desconto em relação à companhia, nem se compara, tá? Em relação a isso, em questão de preço, tá? Em questão de atendimento também, é o número 1 aqui do Brasil, então se você digitar Capo Viagens, vai ver que a empresa tem nota máxima, tá? Uma nota aí de 4.8 e mais de 1.930 comentários no Google, tem tudo aí no reclame aqui, né? Tem uma classificação no reclame aqui. Então é uma empresa que você pode confiar e pode comprar sem problema nenhum, que eu te garanto aí que você não vai ter nenhum tipo de problema. Trarei novas informações sobre a Black Friday em breve, tá? Sobre o plantão e a gente vai falar bastante sobre as promoções da Capo Viagens. Compra num lugar, pessoal, que te respeite, que te dê credibilidade, que te atenda da forma que você merece, tá? Todo mundo vai querer te vender passagem aérea, você vai ver que na Black Friday vai ter um tanto de oferta de passagem aérea, mas ninguém, o pós-atendimento dessas empresas, né? Decolar, CVC, companhia aérea em geral, não funciona, tá? Então você vai ficar, Deus dará, não vai ficar sem saber o que aconteceu. Na Capo Viagens tudo é diferente. Se você compra passagens lá, você tem todo o atendimento desde o começo da viagem até o final da viagem. E, claro, a questão do preço faz a diferença, a questão do atendimento em tempo real faz toda a diferença e você vai ficar resguardado aí que você comprou no lugar certo, tá bom? Toma muito cuidado em comprar em outros lugares. Nesse momento atual está cheio de golpistas, tá? Está cheio de confusão aí. Você não pode cair nesses golpes, né? Que estão até passados aí realmente ao fracasso, tá bom? Então eu recomendo a minha recomendação para comprar num site bom que vai ter uma oferta justa, uma oferta verdadeira de Black Friday. Com certeza vai ser a Black Friday da Capo Viagens 2023 esse ano e eu vou passar aqui com exclusividade na maioria das vezes, tá? Todas essas promoções de passagens aéreas. A Capo é muito forte, principalmente para a Argentina, tá? Essa questão de Buenos Aires é a mais barata da categoria. É muito mais barato comprar na Capo do que comprar na companhia aérea, tá? E claro, Argentina, passagens executivas, passagens aéreas para os Estados Unidos, Canadá, Colômbia, América do Sul em geral, tudo é mais barato, tá? Então você pode confiar que vai dar tudo certo para você nessa questão, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo rápido. Em breve trarei essas informações aí da Black Friday da Capo Viagens. E claro, eu vou deixar todas as promoções de hoje da Capo, tá? Aqui na descrição do YouTube. Então você vai ver todas as passagens que estão em promoção e no meu blog também, beleza? Forte abraço para você, meu tudo de bom. A gente se vê amanhã com mais dicas, ok? Até mais e boa quinta!